E aí, pessoal? Eu sou um nojo, porque eu sou toda a Shein hoje. Então, como vocês já perceberam, mais um vídeo aí da Shein pra vocês. Pessoal, aqui já tá... Bom, gente, depois desse show... Ridículo! Ridículo não, foi top. Ridículo! A gente vai aqui vestir as roupinhas pra vocês, ó. Eu já tô de Shein também. Ó. Cara, eu amei esse look aqui, ó. Cara, eu vou mostrar. Vou mostrar o look da Kai primeiro, peraí. Flávio me rita, gente. No caso, nessa blusa não tem nada a ver com o look, mas é que tá frio, Flávio, fuligou aquecedor. Mas essa bluzinha é da Shein. Veio quatro de cores diferentes, iguais. E essa cansa, olha assim, eu tô apaixonada. Olha atrás, que legal. Tem um detalhe assim, olha que linda. Top. E o tênis também é Shein. Ah, o tênis também é Shein, gente. Esse vocês já conhecem, eu acho, né? Sim. E esse casaco lindo também é Shein. Olha como ele é bonitão. Xão. Ai, eu amei. Gente, eu amei esse conjunto. Tá se sentindo gringo também? Porque eu tô me sentindo gringa. Olha que bonito. Ó, tênis Shein. Tênis também, peguei o tênis. Como eu tinha pegado o outro tênis da outra vez que vinha até aqui, mas eu peguei esse aqui também porque eu gostei muito do outro. E é isso, gente, ó. Vamos pegar as outras peças pra vocês, pessoal. Gente, olha essa jaqueta. Que top. Dá até pra usar com esse look aqui também, ó. Gente, comenta aí. Vocês não acham que ela é mais puxada pro vermelho ou mais puxada pro rosa? Só que vocês botam mais puxada pro rosa. Não, agora ela é vermelha. Mas eu acho que ela é vermelhona. Vermelhona. Top, olha. Que linda. Ó. Vou usar muito. Já vou esconder. Ai. Gente, olha essa jaqueta aqui que coisa mais linda. Eu não sei se é tipo um blazinho, um terninho, não sei. Mas, ó, tem esses detalhezinhos. E olha o conjunto dessa saia. Que é muito lindo. Isso aqui tudo. Ai, ó, maravilhoso. Mas se vocês quiserem, eu posso montar um look com esse conjuntinho. O que vocês acham? Show. Gente, peguei essa camiseta também, ó. O tecido dela é bem, ó. Achei bem top. O tecido dela. E, ó, gostei muito. Combinou até com o short da outra. Ó. O que você achou, né? Combinou? Combinou sim. Tô toda de preto, gente. Olha. Eu acho que combinou. Tá doida? E aí? Gente, a Caio não sabe o que é moda. Você não sabe dessa cor, ó. Gente, olha que zozinha linda. Essa ficou muito bonita, amor. Ela também é conjunto de uma saia. E assim... Que é igual da manga, né? A manga da sua manga. Ó, é um conjuntinho. A manga é igual a saia. Vou colocar aqui a foto pra vocês, pessoal. Show. Silvio Santos, vem aí. Olê, olê, olá. Tipo, eu amo, gente. Esse foi o meu conjunto favorito. É o que você pegou. É? Eu gostei muito desse porque ele é leve. E ele é bem confortável. Muito confortável. Parece que eu tô pegada. Ah! A pipa do vovô não sobe, mas... Eu gostei muito. Eu gostei. Show. Beleza. Gente, peguei também essas camisas. Que tem a toca branca, né? Eu falo essas camisas, gente, porque veio duas. Veio ela toda preta e veio ela toda branca também. Com... Cadê? Deixa eu pegar aqui, peraí. E veio também ela toda branca com a toca preta. Que eu vou colocar aqui pra vocês. E, ó, gente, todas as peças combinam uma com a outra. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha essa daqui como ficou show. E olha, pessoal, como que ficou. A outra é toda preta com a toca branca. E essa daqui toda branca com a toca preta, ó. E ainda combinou com o short do outro look, ó. Gostou? Sim. Gostou? E o outro look da Caia, ela trocou a calça. Tá com a blusinha... Não, essa blusinha veio mais, né? Veio mais cores. Sim, aqui, ó. Veio uma branca. Veio uma lilás. E veio uma marrom. Top. Qual cor vocês gostaram mais? Eu gostei da verde. Comenta aí, gente. Bonito. Bem fluorescente, né? Sim. Gente, eu não sei vocês, mas eu gostei mais da outra calça. Eu não gostei muito dessa aqui, não. Eu gostei mais da outra. Essa aqui acho que não valorizou muito o meu corpo. O que vocês acham? Gente, olha essa camiseta. Que top. Olha, amor, que azul bonito. Sim, eu escolhi o que. Você que escolheu? Sim. Eu que escolhi. Eu que escolhi. Eu que escolhi. Gente, olha que lindo. E olha, combinou até com outro look. Com outro short. Vou mostrar aqui pra vocês porque ela não veio só essa cor. Veio outras cores também. Olha, gente. Veio a preta. Veio essa meio creme. Aqui. Veio a branca também. Veio quatro camisetas. E, nossa, elas são muito top, gente. Ó, ela cai muito bem. E são grossinhas, ó. Show. E a Kai vai mostrar agora o próximo look dela. Uau. De onde vem? Olha que bonito. Diferente, né, amor? Sim. Ó. Tipo, ali azul, ali é preto, ali é preto, ali é azul. E o que é que cor? Azul e preto. Muito bonito, amor. Eu gostei também. Show de bom. Por que eu ponho meu pé? Acho que aquele tenizinho seu, sabe? Que você pegou também da gente com brilho? Não, com brilho. Ou esse também. Esse aqui também? Vai dar boa. Tem azul. Tem azul. Olha lá, azul da mesma cor, né? Top é porque todas as roupas, gente, dá pra você combinar uma com as outras, né? Por mais que você pegue em conjunto, dá pra combinar. Então, gente, troquei, né? Coloquei uma das outras camisetas que veio. Essa creme, que eu achei muito bonito também. E olha essa calça. Gostei dessa calça também. Show. Gostou, amor? Sim. Olha os detalhes dela aqui, ó. Que top, ó. Eu já coloquei isso pra ganhar. Show. E olha o lookzinho da Kai. Essa calça eu vou usar, hein? Olha o lookzinho. Gente, essas blusinhas também. É conjunto. Vem quatro de cores diferentes. Eu comprei oito. Próximo look. Último. Último look pra vocês, hein, pessoal? Vamos lá. Gente, último look meu. Eu peguei esse look aqui, ó. Que é preto e branco. Eu acho que eu tenho um laranja, né? Tá igual? Será? Não, né? É parecido. É parecido, mas ó, muito bonito. E eu tô com uma daquelas camisetas. Que veio três cores, quatro. Uma coisa. Ó. Estiloso. O que você achou, amor? O que você achou, amor? Gostou? Grato. E esse seu? Esse seu. Olha. Que linda. Você não é digno da minha beleza. Vem mostrar pro pessoal. Olha que bonito, gente. Eu tô completamente apaixonada nesse conjunto. Tanto que eu já encomendei mais três. Quais foram as outras cores, amor? Verde, preto e o branco, infelizmente, tava em foto. Mas assim que aparecer lá, voltou, eu vou comprar. Muito bonito. Show de bola, gente. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E aguardem o próximo. Comenta aí qual foi o look que vocês mais gostaram. Sim. Ou qual vocês comprariam. E o que vocês... Vocês só podem escolher uma coisa masculina e uma coisa feminina. O que vocês escolheram. Que dicas de looks, o que a gente poderia usar com o quê? Pra gente poder ver e testar. Que cheiro bom. Que cheiroso, né? Até isso, pessoal. Beijos. E até o próximo vídeo. Você não copiou, não? Não. Não.